Duas dicas super simples que podem melhorar e muito a qualidade do seu Wi-Fi E eu vou te mostrar isso agora Vamos lá O seu roteador Wi-Fi, ele emite uma rede, certo? Essa rede nada mais é aí do que ondas, sinais e rádio frequência E essa frequência é dividida em canais Em 2.4, por exemplo, que é a frequência mais utilizada Nós temos 14 canais Aqui no Brasil é padrão utilizar apenas 11 Mas nada impede você de utilizar até o 14 Se estiver disponível aí no seu roteador E alguns canais se sobrepõem em faixas Então, quanto mais largo for esse canal Maior vai ser a sua capacidade de transferência Porém, o nível de interferência de outros canais também irá aumentar Principalmente aí nessa frequência de 2.4 Que é uma frequência congestionada Porque você, além de ter outros roteadores aí de vizinhos Você tem também alguns aparelhos eletroeletrônicos na sua casa Que também emitem ondas de rádio 2.4 E aí que tá, a dica é achar o melhor canal E escolher também a melhor largura desse canal Mas não se preocupe se você não entendeu, tá? Nós vamos fazer essa alteração na prática aqui agora E pra isso a gente vai precisar apenas de um smartphone E o detalhe é o seguinte Que você vai ter que ter acesso ao seu roteador, viu? Por exemplo, se você utiliza, assim como eu aqui Um equipamento que já veio do meu provedor Que recebe a fibra ótica Ou que seja aí um outro meio E já tem um Wi-Fi Talvez você não vai ter acesso a ele E aí, infelizmente, não vai dar pra fazer Essas duas dicas que eu vou mostrar Porém, a grande maioria das pessoas Além de ter esse equipamento Utiliza também outro roteador em casa Como é o meu caso aqui Esse aqui eu nem utilizo o Wi-Fi dele Eu só uso ele mesmo Pra pegar algumas conexões no cabo E eu tenho um outro roteador Só pra cuidar da minha rede Wi-Fi Então, assim, se você nunca acessou o seu roteador Procura o manual dele Digita na internet aí o modelo dele Como configurar, como acessar Que provavelmente você vai encontrar um vídeo explicando, beleza? E eu tenho ainda um outro roteador Que eu trouxe aqui só pra testes Que é um roteador da TP-Link Que é uma marca muito utilizada e conhecida A gente vai acessar ele pra fazer essa configuração Vamos lá então e acompanha aqui comigo Bom, eu já estou conectado no roteador Eu acredito que você também já esteja conectado ao seu E aí, vamos abrir um navegador de internet Pra acessar o roteador digitando o IP aqui em cima Eu não vou agarrar nessa parte aqui não, pessoal Porque, igual eu te expliquei Você acha fácil aí como acessar o seu roteador, ok? Mas basicamente, tem um número aqui Que é o IP do roteador A gente digita isso aqui na barra de endereço E aqui, usuário e senha Geralmente, por padrão, é admin, admin Se você não conseguir com esse usuário e senha É porque alguém já alterou E aí você vai ter que ir atrás da pessoa que configurou o seu roteador Então você vai ter que resetar e configurar ele do zero novamente Mas eu não te aconselho se você não tiver conhecimento da área Vou fazer o login Então aqui agora, eu venho aqui na opção Wireless 2.4 Aqui o meu está em inglês Esse seu, se eu estiver em português, provavelmente vai estar escrito aí sem fio Esse é um roteador dual band Então ele trabalha em duas bandas 2.4 e 5 GHz Vamos primeiro aqui em 2.4 E aqui nós temos as opções já, de cara Aqui nós temos o canal Que está, tanto o canal quanto a largura do canal Está tudo no automático Como vocês podem observar aí Então como que eu escolho o melhor canal? O ideal é você baixar um aplicativo aí O Wi-Fi Analyzer Que é o mais conhecido Funciona apenas para Android A iOS eu não encontrei ainda um aplicativo gratuito disponível Inclusive no Android 9 você vai ter que ativar a opção de localização Senão ele não funciona, viu? E aí, de cara eu já te aconselho a colocar aí 1, 6 ou 11 Que são os melhores canais Porém eu tenho um vídeo explicando isso com muitos detalhes Eu vou deixar nos cards e aqui na descrição também Depois você vai lá e confere E entende melhor como achar o melhor canal Nem sempre vai ser esses três os melhores, ok? Mas de cara, se você já quiser fazer isso Pode fazer, escolher 1, 6 ou 11 E aqui que está o pulo no gato, pessoal Aqui ó, na largura do canal Está em automático Eu tenho a opção de 20 MHz e 40 MHz Lembra que eu falei? Quanto maior é a largura desse canal Maior será a transferência de dados Porém também maior será a possibilidade de interferência Isso aqui faz toda a diferença Então você vai selecionar aí ó 20 MHz Ah Max, mas então quer dizer que 20 MHz A transferência de dados vai ser melhor A largura vai ser menor Vai ter menos transferência de dados Sim Porém, em 2.4 Dificilmente você vai chegar a uma internet Velocidades aí acima de 50 Mbps Que é uma limitação dessa banda E em 20 MHz a gente consegue transmitir Até mais do que 100 Mbps Então pode ficar tranquilo Seleciona aí 20 MHz Que vai ser a melhor opção E é só clicar em salvar Simples assim Aí agora a gente pode vir aqui também Em 5 GHz Wireless 5 GHz E aqui nas configurações básicas Mesmo assim como em 2.4 Ah ok, o meu roteador reiniciou Então por isso que eu vou ter que atualizar ele aqui de novo Isso é normal acontecer depois que a gente aplicou as alterações Ok, venho aqui então Opa, em 5 GHz E faço a mesma coisa Porém aqui é o seguinte A banda de 5 GHz Quase não se tem interferência Porque é uma largura muito maior de banda E tem muitos outros canais para você utilizar Então ainda hoje Eu estou falando em 2020 A gente tem pouca interferência Nesta banda Porém se você estiver configurando isso Por exemplo Uma rede de hotéis Empresa com vários roteadores Aí sim é interessante Você colocar cada roteador em um canal Para evitar essas interferências Até colocar em canais bem distantes um do outro Eu vou deixar depois aí na descrição Quais os canais que não se sobrepõem 2.4 e 5 GHz Beleza? Que aí fica mais fácil para você escolher Aqui para mim vai fazer muita diferença Eu vou deixar no automático mesmo E aqui na largura desse canal Eu tenho a opção de 20, 40 e 80 MHz Se você tem uma internet Até 150 Mbps Você pode deixar até 20 MHz marcado Porque você praticamente não vai ter interferência E sua rede vai ficar muito mais fluida Alguns estudos falam isso Eu dei o exemplo aqui de redes de hotel Foi justamente um estudo que eu estava lendo sobre isso Que a melhor opção lá Para uma rede de hotel muito famosa Foi mesmo em 5 GHz Utilizar aqui a largura de 20 MHz Mas vale ressaltar Que para você ter uma velocidade alta Em 20 MHz É necessário que o roteador Ou ponto de acesso Possua tecnologia MIMO Que é a capacidade simultânea De enviar e receber frames De redes sem fio Na dúvida Deixa 40 MHz mesmo Que já vai funcionar muito bem Porque como eu falei Em 5 GHz Haverá menos interferência Em 80 Não te aconselho Só se realmente Você mora isolado Assim como em 2.4 Você mora isolado Não tem interferência nenhuma De equipamentos De roteadores de vizinhos Aí sim Você pode selecionar A maior opção aqui Que é 80 MHz Uma largura muito maior Para trafegar muito mais dados Mas o pulo do gato É isso Principalmente em 2.4 Escolher o melhor canal E escolher aqui 20 MHz Se falando de 2.4 Salva Faz os testes E depois comenta aqui Nesse vídeo Se realmente melhorou A sua internet Wi-Fi Internet sem fio Isso aqui não tem nada a ver Com internet cabeada Não vai influenciar não Eu acho que depois Dessa informação Merece até o seu like Se inscreve aqui também Se ainda não for inscrito E ativando o sininho Para acompanhar Todas as novidades Aqui do canal Mas se ficou alguma dúvida É só deixar aqui também Nos comentários Se quiser também Me seguir lá Nas outras redes sociais Que eu estou sempre trocando A ideia com a galera lá A gente tem um contato Mais pessoal E é o seguinte pessoal Vou deixar aqui também Na descrição O link de um vídeo Onde eu mostro aí Eu seleciono alguns roteadores Para você que está pensando Em comprar Melhorar o seu roteador aí Beleza? Eu sou o Max E essa foi mais uma dica Para vocês